Fernando Gomes, morreu Fernando Gomes, goleador do UFC Porto. Fernando Gomes, conhecido por Bibota, um das figuras mais emblemáticas do futebol português. Morreu aos 66 anos. O antigo jogador do UFC Porto lutava contra um cancro no pâncreas desde 2019. Recentemente, sofreu um AVC e o seu estado de saúde complicou-se. O atleta venceu a bota de ouro da UEFA duas vezes. Em 1983 e 1985, passando assim a ser chamado no meio futebolístico como Bibota. Fernando Gomes tinha sido pai pela última vez há dois anos. Maria Luís é fruto da relação com Alexandre Afonso. No início de 2020, Bibota sofreu um dos momentos mais difíceis da sua vida ao perder a filha mais velha. Filipa, na altura com 32 anos, foi encontrada morta em casa a 17 de janeiro de 2020. A jovem era fruto do casamento do ex-futebolista com Sílvia Nunes da Silva, com quem tem outro filho. Martim. As causas da morte não foram conhecidas.